Pode começar Boa noite, gente Prazer enorme estar com vocês aqui novamente Nosso evento mensal Sobre as atividades da Liga A gente tem esse projeto com todo carinho Que a gente convida os alunos para apresentarem seus trabalhos A gente convida um especialista para discutir E aí, dessa vez, a gente não vai falar especificamente da pediatria Mas um assunto importantíssimo Que é exatamente esse protagonismo das ligas E a Marcela, que é o presidente da LAPED Lá da UFRJ, me procurou sobre isso E que ela queria apresentar o trabalho E eu achei maravilhoso, achei sensacional Porque a gente precisa falar sobre Sobre essas questões E o trabalho está bem bacana, bem bonito Vocês têm certeza que vão gostar muito Então, nós estamos trazendo aqui O Felipe e a Sara Que vão fazer a apresentação do trabalho A orientação do professor José Pastura Depois, então, que o Felipe e a Sara apresentarem Em torno de 15 a 20 minutos A gente vai passar uma breve palavra do professor José Depois, a professora Maria Marta vai fazer uma apresentação Que ela, com a sua vasta experiência em ligas acadêmicas Nós já trabalhamos juntas e com certeza vai ser uma noite muito rica E depois, então, a gente abre um bate-papo Para a gente conversar um pouco mais sobre essas experiências E, posteriormente, a gente abre para perguntas E a gente abre para perguntas também Tá bom? Ok, boa noite, professora Posso apresentar, compartilhar o... Pode, sim Só um minutinho, por favor Tudo certinho? Tá aparecendo o live? Só diminuir o quadradinho que está à direita, por favor Minimizar Que está do Teams embaixo Embaixo Pode começar Ok Quem vai iniciar vai ser a Sara, tá? Boa noite, pessoal Eu sou a Sara Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade Acho que a gente fica muito feliz em poder participar Em poder vir aqui Trazer um pouquinho do nosso trabalho na Liga E hoje a gente vai falar sobre a relevância das ligas acadêmicas No contexto da pandemia A avaliação da eficácia das atividades remotas E esse foi um trabalho desenvolvido por nós Lá da Lapédia FRJ Da Liga Acadêmica de Pediatria da FRJ Por diretores, por ex-diretores E também pelo nosso professor orientador Que foi o Giuseppe Aqui está mais ou menos um roteirinho da nossa apresentação A gente vai começar falando rapidinho Sobre a introdução Sobre a parte das ligas acadêmicas Do contexto de criação das ligas acadêmicas Da importância delas Depois a gente vai falar sobre as motivações do nosso estudo E vai falar um pouquinho sobre a metodologia Que a gente usou para fazer esse trabalho E depois o Felipe vai falar um pouquinho sobre os resultados A discussão e as conclusões do nosso trabalho Então, começando com a introdução A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico de criação das ligas A primeira liga acadêmica a ser criada Foi a Liga de Combate à Sífilis Que foi criada na Universidade de São Paulo em 1920 E essa liga tinha o intuito de usar o conhecimento dos alunos Para favorecer os pacientes Então, os alunos ajudavam em relação à instrução das pessoas Falavam sobre prophylaxia, de contágio Falavam sobre o tratamento Eles participavam mais em relação aos pacientes Eles tinham uma ligação maior com os pacientes Isso em 1920 E desde então, o que a gente foi observando Foi um grande crescimento das ligas Na Constituição de 1988 Tem a fundamentação do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão Que tem tudo a ver com a atuação das ligas acadêmicas E recentemente, em 2005, foi criada a ABLAN Que é a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina Que só reforça o grande crescimento e a grande importância Que as ligas acadêmicas foram tendo ao longo dos anos E falando um pouquinho sobre a importância e a atuação das ligas acadêmicas Aqui é um trechinho do nosso trabalho Esse crescimento das ligas que a gente observou nos últimos anos É uma coisa muito importante Porque as ligas são muito importantes Se a gente parar para pensar As ligas, de certa forma, são criadas por alunos E são direcionadas a alunos E isso é importante porque dá uma autonomia E dá um protagonismo muito importante Para os alunos da graduação que participam das ligas Então é interessante porque estreita o contato entre os alunos e os professores O contato deles com os temas que estão sendo abordados pela liga Ajuda em desenvolvimento de novas formas de ensino Então por ser uma coisa pensada por alunos Às vezes a gente desenvolve uma forma diferente de estudar De abordar um certo tema E isso é sempre interessante para os alunos Então, de forma geral, essa é a importância das ligas E isso é muito interessante de ser observado Considerando como as ligas cresceram E foram ganhando espaço no meio acadêmico nos utilizados Em relação ao nosso trabalho especificamente Tudo começou quando a pandemia se iniciou Porque todas as ligas costumam ter uma forma de trabalhar Que é bastante voltada para o ensino presencial Então quando foi iniciado o isolamento Todas as ligas tiveram que, de certa forma, se reinventar E pensar em novas formas de trabalhar com os alunos E aí nessa, a LAPED começou a ir atrás de artigos E de tentar ver descrições De como a gente poderia mudar as atividades com os ligantes E nessa pesquisa a gente percebeu Que tinha pouquíssimo conteúdo em relação a isso Das ligas acadêmicas Não é difícil você achar artigo publicado por liga Mas é difícil você achar artigo que Seja embasado na metodologia que as ligas usam Para lidar com os alunos E aí vendo essa falta de E aí vendo essa falta de De publicação A gente da LAPED pensou em desenvolver Um artigo que falasse sobre isso Com base nas nossas experiências Então os objetivos do nosso trabalho foram de fato Descrever qual era o efeito das atividades Que a LAPED foi desenvolvendo Durante a pandemia, durante o isolamento Ver como que os alunos se desenvolviam Em relação aos temas que a Liga foi abordando E de forma geral ver como isso poderia contribuir Como isso poderia mostrar a contribuição Do papel das ligas acadêmicas na graduação E aí como que a gente fez esse trabalho então A gente pensou em fazer um trabalho Que fosse voltado para a análise dos alunos mesmo A gente queria fazer uma coisa que lidasse Com os alunos que tivesse resposta dos alunos E para isso a gente precisava de aprovação No comitê de ética Então a gente fez um documento Descrevendo como é que a gente ia fazer esse estudo E aí Meu microfone está perdendo? Vou botar aqui mais perto E aí a gente fez um documento do Enviou para o comitê de ética em pesquisa do PPMG Que é o Instituto de Poericultura e Pediatria da UFRJ E aí tendo a aprovação do comitê de ética A gente foi partir para parte dos alunos mesmo E como é que a gente fez esse trabalho? Primeiro de tudo a gente escolheu os temas Que seriam dados Que seriam abordados pela Liga E que participariam do trabalho Esses temas foram escolhidos com base na opinião dos ligantes também Quando a gente inicia o semestre na LAPED A gente passa um formulário de inscrição Para os alunos que têm vontade de participar como ligante E nesse formulário tem um espaço que eles podem colocar sugestões de temas para o período E aí a gente olhou esse texto As sugestões de temas dos ligantes E a partir disso a gente escolheu quais seriam os temas abordados naquele semestre Depois dessa escolha a gente foi atrás de professores que pudessem dar esse tema E quando a gente encontrou os professores A gente falou que a gente estava desenvolvendo esse trabalho Pediu autorização para usar o material E pediu autorização para fazer o trabalho Com base no tema que eles dariam E a gente a partir da apresentação dos professores, dos slides A gente elaborou questões sobre aquele tema que seria abordado Essas questões às vezes tiveram até contribuição dos próprios professores Que sugeriram coisas que a gente poderia perguntar E elas foram revisadas também por esses professores E como que a gente aplicou esses questionários? Os questionários foram aplicados para alunos da UFRJ Para ligantes da LAPED da UFRJ De vários cursos da saúde, de medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia Vários cursos participaram E todo esse projeto de aplicação dos formulários durou três meses E o que a gente fez foi aplicar seis formulários ao todo Sendo dois por dia, ou seja, dois formulários por tema E como que foi essa aplicação? A gente aplicava em regime de pré e pós-teste Pré e pós-questionário Então, 30 minutos antes da aula começar A gente mandava o formulário para os ligantes E eles tinham esse tempo para poder preencher E aí a gente fechava o preenchimento Não liberava nenhum gabarito E fazia a aula E o professor, apresentador, apresentava a aula Depois que a aula terminava, a gente dava mais 30 minutos e aplicava o pós-teste Qual era a diferença entre eles? Basicamente nenhuma Era só o momento de aplicação As questões eram exatamente iguais E o que a gente queria era realmente ver Qual era o padrão de resposta deles sobre aquele tema Antes de ter uma aula sobre aquele tema E depois de ter uma aula sobre aquele tema E esses temas em geral Os temas que a gente tenta abordar na LAPED São temas que não são muito discutidos na graduação Então a gente tenta escolher temas que fogem um pouco da grade Para trazer uma coisa que seja diferente E aí, com base nas respostas dos alunos A gente fez toda a análise da escrita do artigo Então o artigo se baseou A parte de resultados, discussão e as nossas conclusões Foram dadas pelas respostas dos alunos Para esses questionários E aí agora sobre os resultados, a discussão e as conclusões Que a gente tirou disso tudo O Felipe vai dar continuidade Felipe, você está com o microfone fechado Oi, você me escuta? Uhum Agora que eu te ouço Volta para o slide? Ok Então fala um pouquinho sobre os resultados E discutir um pouco eles também durante Em relação ao perfil dos participantes desse estudo Nós tivemos a maioria deles Acadêmicos cursando a medicina Todos foram estudantes da UFRJ Mas tivemos estudantes de medicina De enfermagem, psicologia, fisioterapia Fonoaudiologia E alguns outros estudantes de saúde coletiva Psicopedagogia E alguns estudantes também de graduação De pós-graduação A maioria deles, como podemos ver no gráfico De todas as experiências De todas as experiências As experiências Quando a gente se refere à experiência É o pré-teste, a aula e o pós-teste Todos A maioria deles foram estudantes de medicina De 27 alunos 28, 15 alunos Na maioria deles Em relação aos acertos Desses testes Nós podemos ver que Essa barrinha azul clara São os acertos no pré-teste E a barrinha azul escura São os acertos no pós-teste Entre eles tiveram a aula Em todas as experiências Obtiveram um resultado melhor no pós-teste Mostrando uma importância da aula Na formação Na produção de conhecimento desses alunos A primeira aula Foi uma aula de obesidade Opa, desculpa Voltando A primeira aula Foi uma aula sobre obesidade infantil A segunda aula foi uma aula Abordando o diagnóstico de câncer Em crianças E a terceira aula Foi uma aula Falando sobre a pandemia De covid E o impacto clínico-funcional Para crianças com deficiência Então foram temas Três temas Bem diferentes Temas que Algum Temas não abordados Durante a formação No currículo Desses estudantes E nós podemos ver Que na terceira experiência Na terceira aula Tivemos um Um aumento significativo Dos acertos Nesse questionário Chegando a 30% A mais De acerto Do pré Para o pós-teste Em relação A temática Das aulas Como a Sarah Mesmo falou Foram temas Que nós buscamos Temas Que fossem Um pouco Diferentes Do currículo Tradicional Do Dada Durante o curso Da faculdade Principalmente Tendo como foco A medicina Mas São sempre temas Com abordagem Mais Geral Durante a Nesse Nesse aspecto Da saúde E Todos A gente Nós fizemos Um questionário Com esses alunos Perguntando A relevância Desses temas Para eles Na formação Na formação Profissional Deles E 100% Deles falaram Que todos os temas Eram relevantes Dentre Dentre Esses temas Nós perguntamos Também Se esses Esses temas Que a gente Abordou Foram temas Que eram dados Durante o curso Deles Né E Ou se não Se eles não sabiam Se eram dados Ou se esses temas É Se os temas Não eram dados Né E A maioria 10% Deles Falaram Que Que esses temas Não Eles não teriam Contato nenhum Desses temas Durante o curso De formação Deles Mostrando Que Foram temas Que Foram temas Com conteúdo Complementar A Formação Deles Mostrando a relevância Dessa abordagem Pela Liga acadêmica Felipe Desculpa Só um minutinho Tenta tirar esse quadrinho Aqui Ah Desculpa É que quando voltei Conseguem ver? Sim Agora sim Obrigada Concluindo Nós podemos dizer Né Falar um pouco Da Que esse Embora tenha sido Um estudo Com Com número Limitado Mas podemos Observar Que a liga Desempenho Importante Papel No processo De ensino E aprendizagem Dos alunos E que elas Que ela As ligas Em si Né Elas Fornecem Um meio De inserção Para esses alunos Dando Permitindo Um contato Maior Deles Nas áreas Pretendidas Né De Especialização Profissional E que Muitos Desses temas Né A liga A LAPED Tem Tem esse Tem esse Foco Na Na produção Das Das aulas Mas Que Elas promovem O conhecimento Complementar Aquele Dado Pela No curso De graduação Então mostrando A importância A relevância De uma liga Acadêmica Na formação Dos alunos Né É isso Muito obrigada Gente Foi Muito boa A exposição De vocês Eu fico assim Muito orgulhosa Eu gosto muito De ver isso De ver esse Protagonismo E assim Como é importante Né Vocês falaram Que tem Muito pouca coisa Né Muito Trabalho Muito pouco Estudo Sobre isso E Nós gostamos Muito De receber Esse tipo De Projeto Aqui Conosco No GT De Ligas Da Soperge Agora eu vou Passar a palavra Para o professor Giuseppe Orientador Parabéns Professor Belo trabalho E Fique à vontade Depois eu vou Passar para o professor Amanhã Marcos Ok Muito obrigado Elisabeth Eu queria dar Boa noite A todos Mais uma vez Agradecer O convite Tanto da Elisabeth Como da Maria Marta O convite Da Soperge Dar parabéns Aos alunos A Felipe A Sara Pela apresentação Que eles fizeram Minha intervenção Vai ser breve Quero Em primeiro lugar Manifestar A satisfação Que é orientar Os alunos Da Liga De Pediatria Porque é uma É uma organização Que anda por si só O papel do orientador É um papel Muito pequeno Eles me incomodam Entre aspas Muito pouco Mais para eu pegar Algumas orientações Mas é um grupo De alunos Que é muito interessado E que corre Atrás o tempo inteiro De tanto De informações Como dos trabalhos As iniciativas São sempre deles Dificilmente A iniciativa Parte de mim Em geral A iniciativa Parte sempre Parte sempre deles É interessante Que as ligas Que as ligas De uma forma geral Sejam tão antigas E elas tenham Se perdido no tempo E depois de um certo momento Elas tenham retornado Porque na minha graduação Não existia liga de pediatria Liga nenhuma Então elas começaram Já tem muitos anos De alguma forma Elas se perderam Ao longo dos anos E agora retornaram Com força E cada ano que passa Todas as ligas Têm aumentado muito Cada hora surge Uma liga nova Então essa iniciativa É muito interessante Porque mostra o interesse Dos alunos Por áreas específicas Falando mais detalhadamente Desse trabalho Esse trabalho Ele tem algumas Questões interessantes Que é o fato De que os alunos Não deixaram O entusiasmo Cair durante a pandemia O ano de 2020 Foi um ano terrível Porque foi um ano novo Para todo mundo Todo mundo precisou Se reinventar Ao longo dos anos Desde 2020 para cá A gente foi aprendendo A lidar com a pandemia Felizmente parece que Ela está indo embora O vírus não foi embora Mas a gente está conseguindo Se adaptar melhor a isso E a vida está voltando Ao normal rapidamente Mas o ano de 2020 Foi um ano terrível Para todo mundo A gente teve que aprender A fazer tudo novo A gente não estava habituado E isso convivendo com morte Convivendo com notícias Muito ruins o tempo inteiro Então foi um ano muito difícil Mas apesar disso Os alunos tiveram a iniciativa De manter as atividades Que sempre foram presenciais Elas passaram a ser online E além disso Além de manter as atividades Que foi importante Para a saúde mental E também para o aprendizado Dos alunos Eles conseguiram ainda Fazer pesquisa Nesse período Então eles têm Um parabéns duplo Por essas duas iniciativas Fazer esse trabalho Que é um trabalho Que pega alunos de medicina Mas também de outras Graduações Então trabalho multidisciplinar Eles puderam ver Como é difícil A aprovação em comitê de ética Tem diversos detalhes Que talvez eles nunca Tenham aprendido Durante a faculdade Porque em geral Isso não é Não é muito enfocado Durante a graduação Isso é um erro Que a gente precisa corrigir Como é que se submete Um projeto a um comitê de ética Quais são os dados Que são importantes Que precisam ser colocados Em um projeto Para que ele seja aprovado Não adianta Só a iniciativa ser boa Existe toda uma forma Para aquilo ser Submetido Para que ele seja entendido E posteriormente aprovado Então isso é algo Que Precisa ser melhor Discutido com os alunos Tem da burocracia Não é professor Que aí Tem uma burocracia gigante Por mais que a gente não goste Acho difícil Alguém que goste Daquela burocracia Mas a gente precisa aprender A lidar com ela Porque tem alguns dados Que são relevantes Que a gente precisa aprender A mostrar A tornar aquilo evidente Para que ele seja aprovado No comitê de ética E em seguida Fazer o trabalho Então esse trabalho Ele teve esse duplo mérito De manter as atividades Da liga E também de fazer pesquisa E mostrar que é importante Para o aprendizado Dos alunos Você trazer conhecimento novo Conhecimento que não é dado Na grade curricular Regular E trazer novos elementos Para esses alunos Então a minha intervenção Foi nesse sentido Gostaria de agradecer Mais uma vez A todos A sua perda E também dar parabéns Mais uma vez Para os alunos Da liga Representados aqui Pelo Felipe Pela Sara Muito obrigado Obrigada professor É um prazer Tê-lo aqui conosco Parabéns A todos Pelo trabalho Agora eu vou passar A palavra Para a professora Maria Marta Ela vai fazer Uma palestra Para a gente E depois a gente abre Para uma discussão Tá bom? Então boa noite Bete Muito obrigada Giuseppe Muito prazer Estar junto com você Novamente Infelizmente aqui Hoje é remoto Mas a gente Já se encontrou muito Parabéns aos alunos Tanto Sara Quanto Felipe Pelo desenvolvimento Do trabalho E Para não me estender Não me alongar Giuseppe Ligas acadêmicas Eles são naturalmente Proativos E realmente Os orientadores São Meros Formalizadores Se existe essa palavra Para o fato Para o evento Em si Então Diego Eu tenho que explicar A todos Que quem está projetando É outra pessoa Porque tive um problema Aqui antes de iniciar Então Diego Vamos lá Vai Passa aí E o que eu vou Colocar Para vocês É Muito da minha vivência Então tá Passe o seguinte Isso Eu vou colocar Oi Oi É Eu ia pedir para você Se identificar Porque Tá Ok Então Ok Então Não dispensa não Então vamos lá Então Meu nome É esse Grandalhão aí Sou Maria Marta Sou professora De pediatria Da Unirio Esse eu digo Que é o meu maior valor É ser pediatra E ser professora No momento Estou na diretoria executiva Da sociedade Pediatria Do Rio de Janeiro Sou professora Da escola de medicina Da Unirio É Há muitos anos E Sou formada Pela própria Unirio É Eu tenho uma Uma situação Muito particular Em relação A temática Que Nos Anos Principais Da pandemia Eu estive À frente Da direção Da escola De medicina E acho Que nesse sentido Eu consigo Falar É Da Relevância Das ligas Acadêmicas No contexto De pandemia Com um olhar Não somente De liga De pediatria Tanto que Peço perdão E já Antecipadamente Peço desculpas Aos ligantes Da Unirio Porque Não são Apenas Os da pediatria Que serão Valorizados Ou Citados Aqui Diego Por gentileza Coloca Um slide Que tem umas rodinhas Próximo Por favor O que aconteceu A nossa experiência Foi a de todos Nós tivemos A pandemia Aquela suspensão Das atividades Presenciais Naquele fatídico 13 de março De 2020 Uma sexta-feira Uma necessidade Eu coloquei aqui Entre aspas A gente precisava Se sentir vivo E para todo mundo Que tem um pouco De vergonha na cara Também precisava Se sentia com a necessidade De estar produtivo Então são palavras Que eu tirei da minha boca Mas não foi somente Da minha boca Mas de realmente perceber Na fala de colegas Na atividade de muitos Todos então Que foram colocados Em quarentena Tinham essa necessidade Novas comunicações Surgiram E nas ligas Acadêmicas Houve um movimento Que não foi diferente Então no momento Que todas as instituições De ensino Suspendem as suas aulas Presenciais Nós temos jovens Que já estão Altamente familiarizados Com as comunicações Eletrônicas Com as mídias sociais Com mexer Nas mais diversas Formas De Mídias Coisas que muitos Docentes Começaram a se familiarizar Naquele momento E no meu Entendimento Os estudantes Saíram um pouco Na frente Aquela Aquela produção Ou aquela A proatividade Que a gente vê No presencial Nós também Percebemos Quando então Estourou Essa situação De quarentena E suspensão De aulas presenciais Nessas ligas Acadêmicas A partir dessas Ligas acadêmicas Surgiram Projetos de extensão Trabalhos de pesquisa E isso Movimentou Uma Um arsenal De produção Dentro da universidade Que eu tenho Plena convicção Que não foi só Uma questão Da Unirio E está aí O exemplo De um Ligado Literalmente A docência Como o Felipe E Sara Apresentaram Próximo Por favor Diego Pode continuar Doutora Isso Muito obrigada Qual é a dimensão Da relevância Dessas ligas Dessas ligas Em números Para o universo Medicina Unirio Nós temos 36 ligas Acadêmicas cadastradas Com mais duas Em processo De Um crescimento Exponencial De perfis No Instagram De publicações Um número De eventos De março De 2020 A setembro De 2021 Quando então O calendário Acadêmico Aceita o retorno Mas de forma Remota Então Fica bem claro Nós tivemos Mais de um ano Onde Os estudantes Da graduação De primeiro A oitavo semestre Extra internato Estiveram Exclusivamente Em suas casas Sem ouvir A palavra Oficial De calendário Acadêmico Então Neste período A pró-reitoria De extensão Cadastrou Um sem número De eventos E não foi só Um congresso Um evento interno Mas Abertura De projetos De extensão E as publicações Como eu falei Em termos De redes sociais Cresceram Isso demonstra Que o conhecimento Era necessário A necessidade Repito De se manter vivo E se manter produtivo Era muito clara E aquela Não era nem uma ansiedade Era Uma busca Contínua Reuniões Eram à noite Reuniões No sábado Reuniões E não era reunião Burocrática Eram reuniões Científicas Não era só A liga de pediatria Era de ginecologia Era de cuidados paliativos Era de clínica médica Era de medicina intensiva Era de dor Era de gestão Empreendedorismo Era de neonatologia Saúde Espiritualidade Era tudo Quanto é liga Tentando trabalhar Tá Bom Próximo Por favor Diego E aí a gente Começa Com Umas Figuras Que foram Sensacionais Começaram a surgir Nós tivemos O primeiro E aí eu vou puxar A sardinha Para o nosso lado O primeiro Congresso 100% Online De pediatria Foi A partir De ligas Acadêmicas De pediatria E na comissão Organizadora Nós também Tínhamos A liga Acadêmica De pediatria Da Unirinho Nós tínhamos Um conjunto De acadêmicos Do Brasil inteiro Eles conseguiram Movimentar Com palestrantes De Brasil De todos Os estados Praticamente Todas as regiões Tentando ser envolvidas LACITRI Que é de Trauma Cirurgia Cuidados paliativos Cuidados paliativos Num congresso Participando Onde até Fui convidada Para uma mesa Fizemos eventos Eles fizeram eventos Tentando Juntar Uma liga Com outra Fazendo eventos Transversais Fiquei surpresa Com produção De uma liga De gestão E empreendedorismo Então tudo isso Gente Demonstra O quão relevante É E não dá Para voltar Atrás Ou seja O que eu quero dizer Para mim Houve Uma Visibilidade Tão grande Um tamanho Tão grande Que sem sombra De dúvida É determinante Na forma De ensino Que a gente Está voltando Esta semana No presencial Não dá No meu entendimento Não dá Em termos O universo A escola de medicina Que eu represento Já não Mais diretora Mas aqui Falando E mencionando Para pensar Que a gente Retorna Ao mesmo modelo Que éramos Em 2019 Antes Da quarentena Iniciar Então Para mais Eventos Locais Regionais Nacionais Como falei Falei dos projetos De pesquisa Esse primeiro Congresso De pediatria Por favor Diego A próxima Partiram Para grupos Em extensão Inclusive Atendendo A dúvidas De covid Dentro da internet Dentro do instagram Fizemos Conseguimos É coisa Da 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 mídia De você conseguir Chamar alguém Que está lá Do outro lado Que está Num outro Continente Que está Em outro estado Liga de pediatria Junto com neonatologia Junto com enfermagem Isso aconteceu Em cenário Virtual Totalmente Por conta Deles E nós fizemos Um grande evento Também em novembro Aqui só estou dando Alguns exemplos Tá Essa Da Da gestão E empreendedorismo Fazendo um evento Pensando em coisas Que a gente Não aborda No curso médico Mas que é Uma demanda Após a nossa Quando se entra No mercado De trabalho É um campo De trabalho Para o médico Ele não precisa Ser apenas Médico De assistência Ele pode ser Um gestor Ele pode ser Um empreendedor Da área Da saúde As sociedades De classe Reconheceram A importância Nesse momento De pandemia Das ligas Acadêmicas Como um todo A sociedade De cardiologia O colégio brasileiro De cirurgiões Sociedade De anestesiologia Isso a gente Sabe que aconteceu Febrasbo Todos eles Reconheceram A relevância Das ligas Acadêmicas Então foram Eventos nacionais Como falei Que chegou até A passar Com convidados Internacionais Mas que Para mim Deixou uma marca Que há muito Eu não via Algo tão significativo Tudo bem Elizabeth já falou No início Sou sim Uma entusiasta Das ligas Acadêmicas Conforme a Sarah Apresentou É um contexto Histórico Sarah Existe Uma liga No estado De São Paulo Que nunca parou Inclusive ela tem Um formato Um pouco diferente Mas de fato Giuseppe Nós Você mais novo Do que eu Nós tivemos Um gap Em que Essas ligas Não aconteciam Conosco E o que são As ligas Além de Querer Oi Disciplina Oi Professor A gente reconhece Que a sua disciplina Não tem como Dar conta De tudo Que a gente Está querendo Ouvir Ou de toda A área Que a gente Se interessa Então vamos Mergulhar Por mais Assuntos Por mais Temas E é o que Esses meninos Fazem Por isso Eles não Precisam Da gente A gente A gente Chancela A gente Está ali Para legitimar E tenho Muito orgulho De uma Situação Que existe Dentro da Unirio Que é o Comitê das Ligas Acadêmicas Que a gente Chama de Coliga Então para você Ter essa Dimensão Toda Existe Esse comitê Que coordena Todas as Ligas Então existe A liga das Ligas É quase isso Que eu chamo Que eu brinco Com os rapazes Próximo Por favor Diego Para a gente Finalizar Então fechando Esse tema Do nosso encontro De hoje A relevância Para mim Ela é qualitativa E quantitativa Houve um grande Aprendizado Sobre trabalho Colaborativo Como se fazer Um trabalho Colaborativo E quando eu falo Colaborativo Está aí o exemplo Que a Sara apresentou Seja com a fono A fisioterapia Todos estavam juntos No caso da Unirio Eventos que envolveram A enfermagem Que envolveram A nutrição Outras Escolas da saúde Um aprendizado Isso foi romântico Um aprendizado Simultâneo Entre docentes E discentes Sobre as formas De ensino A aprendizagem E aí acho Que o estudante Sim Um pouco Pela sua idade Sim Saia um pouco Na vantagem Mas em momento Nenhum Deixou de ter empatia Pelo docente Que estava ainda Engatinhando Então a gente Que é da área Da pediatria Muitos docentes Tiveram que passar Sim por todos Os marcos Do desenvolvimento Para poder chegar De pé Andando E fazendo Suas aulas Online Houve uma visibilidade Das ações Com maior possibilidade De alcance Daquele conhecimento Então percebemos Isso através Das ligas E repito Como eu estava Numa situação Um pouco Olhando de cima Como nesse cargo Lá da direção Eu conseguia Vislumbrar Todo o esforço Era pedido De autorização Para um evento Tal Um evento Tal A senhora pode Estar na abertura Disso Daquilo Era um incessante Movimento Para não parar Para não se sentir Morto Ou melhor Para se sentir Vivo E o que a gente Sempre chama muito Atenção A necessidade Na medicina Que é o hands-on Eu acho Que o que aconteceu Foi exatamente isso As ligas acadêmicas Proporcionaram Um estudo Vivo Legítimo De hands-on Enquanto tudo Parecia Sem rumo Ou tudo Parecia Querer nos tirar A vida Então Eu sou extremamente Grata De ter tido Num momento Meu De gestão Onde eu me sentia Solitária Isso Muitos colegas Sabem disso Por um momento Assim Inclusive Com perda familiar Mas me sentia Mas me sentia Sozinha Me sentia Quase que sem rumo Mas a presença Do alunado Com esse movimento Acadêmico Era um sopro De vontade De se manter Viva É só isso Paramos por aqui Super obrigada Viu Beth Queria só dar Um panorama Do que foi Para a gente Eu é que agradeço Estou aqui Imensamente Fico muito feliz Estou aqui Sabe assim Delirando Adorando Estar com vocês Aqui Falando desse assunto Porque Eu acho que É um tema Que é comum A nós três Aqui A gente gosta De ver aluno Participar Aluno Interessado Então O trabalho Ficou muito bonito Maria Marta Apresentou Esse trabalho Lindo Que ela faz Lá na Unirio E assim Para mim É uma noite Muito especial E aí Eu queria também Falar um pouquinho Da minha experiência Neste contexto De ligas acadêmicas Eu sou coordenadora De ligas Lá Da Estácio Citar E da Liga de Pediatria Que é a LAMPED A do FRJ É LAMPED Lá Do Citar A LAMPED E a gente O Lirio também Ela pede Desculpa Então A gente Dessa maneira Também Assim As ligas Tiveram um protagonismo Sensacional Nesse período De pandemia Lá No Citar E Isso Isso me Me emociona Muito Porque Eu fui De uma época A gente foi De uma época Que não tinha isso A gente não tinha Ligas Mas assim Eu fui muito atuante No diretório Eu fui Da diretoria E tal E estava até conversando Com os meninos Sobre a importância Desse papel Do aluno Até para Conseguir mudanças Curriculares Isso Isso é É fundamental Que a gente não desista Disso Porque Realmente Tem situações Que precisam Ser mexidas Eu me lembro Do meu tempo Lá De UF Eu fui Da UF E a gente Então Conseguiu Grandes Alterações Sabe Nas coisas As coisas Que não estavam Boas Que os aluno Estavam incomodadas E a gente Conseguiu Levar adiante E me lembro Que nós fomos Ao MEC Na época Enfim Foi 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 muito Simbólico Então quando eu vejo Esse protagonismo Eu fico Assim Emocionada E me sinto De novo Aquela estudante Daquele Daquele tempo Que parece Que foi ontem Né E Então Eu gosto Muito de ver isso E gostaria De mostrar Para vocês Um trabalho Que a gente fez Recentemente O ano passado Nós fizemos Um congresso Chamado O primeiro Conlan Congresso Nacional De Ligas Acadêmicas Porque a Estácio Hoje Não é mais Estácio Ela é Idomédio Um grupo Grande De 14 Universidades Pelo Brasil Todo E Do Norte A Sul E Nós fizemos Um congresso Totalmente Gerenciado Pelos Pelos Alunos E ficou lindo Ficou muito bacana A gente Eu e a Carmen Elias Que é Presidente De GT De Aleitamento Da Superja Demos um suporte Mas foi um suporte Mesmo Como Como o Giuseppe Falou A gente Só vai ali Para dar Aquela Ajuda Estamos aqui Com vocês Mas vocês vão E isso é maravilhoso Então Foi assim Uma coisa Muito Muito bacana E a gente Apresentou um trabalho Que eu queria Mostrar aqui Dividir com vocês Esse trabalho Que nós fizemos Com os alunos Ligantes Da diretoria E ligantes Que eu vou E eu vou Pedir ao Diego Para passar Rapidinho Um videozinho Curto Porque a questão Da A medicina É uma arte E a gente Trabalhou muito Nesse período As questões Da criatividade E da arte Para os alunos A importância Da arte E Assim É uma coisa Que me deixa Muito feliz Que eu queria Partilhar aqui Com vocês Diego Você pode Por favor Colocar Vou compartilhar Aqui Só um minutinho Obrigada Então Muito bom Tá Vamos lá Ei Você Aluno presente Na tela Na minha frente Me conta Como se sente Por ser um ligante Ser um ligante Professor É ser um escavador É ser amante Do saber E assumir Esse amor É não sentir Sociedade Quando encara Uma verdade É querer ser maior E superar No meu poder De brilhar E o meu limite Ultrapassar É ter clareza Que competir Só tem valor Se não ferir E que a grande competição É comigo mesmo Não com outro É sobre minha superação Minha agregação Das quais Não abro mão Além disso Eu gostaria De saber Curiosa e atenta O que para você Integrar uma diretoria Representa Prof. Compor a diretoria É ser o fio Condutor Para almoçar Metos Com o humor Não se trata De chefear Trata-se De liderar E liderar Não é um pouco Liderar E a arte E a arte De inspirar Liberar Uma liga É o ponto De partida Para os desafios Da vida É exercitar E estimular A minha Proatividade Ajudando o colega Nas suas atividades É cuidar É cuidar do meu Senso De responsabilidade É desenvolver A minha capacidade De gerenciar Relações E conflitos Com sabedoria E habilidade É cumprir O meu papel social Com ética Respeito E dignidade É me capacitar E contribuir Para um mundo Com mais igualdade Se liga A liga Da liga Gente É assim Uma delícia Ver isso Uma delícia A gente construiu Isso tudo foi construído Por nós E assim Em três dias Fizemos Esse Na verdade Cordelzinho Com a participação De todos Uma das meninas Fez a edição Construiu O vídeo Então Isso é para mostrar Para vocês O quanto é importante Esse protagonismo Do que vocês São capazes E quanta coisa A gente pode fazer Dali Então Eu queria mostrar Esse trabalho Porque eu tenho Muito orgulho dele E gostaria agora De passar a palavra Para os meus colegas E para a Mária Marta Para o José Para a gente conversar Um pouquinho E depois Dúvidas Enfim Giuseppe Se fosse possível Se fosse possível Eu queria ouvir O Felipe E a Sara Que eles falassem Um pouco Sobre como é Que foi a realização Desse trabalho Para eles Entendeu Vocês poderiam Falar um pouquinho Professor Isso foi um trabalho Foi um trabalho Muito Muito prazeroso De fazer Foi um trabalho Que eu acho Que não só Foi importante Para a nossa formação Mas eu acho Que ajudou muito No período Que a gente estava Passando Como que a doutora Maria Marta Falou Permitiu Que a gente Continuasse De alguma forma E fez a gente Sentir um pouco útil Sem parar Sem fazer Para a gente parar Então eu acho Que não só Para a gente Da liga Mas para os ligantes Então eu acho Que Foi É um trabalho Muito especial Foi um trabalho Muito especial Para a gente Eu ia falar Mais ou menos A mesma coisa Que o Felipe Eu achei muito Bom E foi realmente Foi uma atividade Que a gente pôde fazer Numa época Que estava sendo Muito difícil Eu comecei Eu entrei mais No trabalho Posteriormente Mas ainda assim Foi muito bom E toda a experiência De você desenvolver E escrever um trabalho Com outro grupo De alunos Assim A gente já Escreveu o trabalho Por fora Iniciação científica E é uma experiência Totalmente diferente Da experiência Que é você desenvolver Um artigo Com o pessoal da liga Então O jeito que a gente pesquisa Como a gente comunica Como a gente vai Organizando as coisas Os resultados Que a gente encontra E a forma de pesquisar Toda a experiência É muito diferente Então eu achei Muito especial Fazer esse trabalho Também Do jeito que ele foi feito Do jeito que a gente Pesquisou as coisas E os resultados Como a gente foi lendo E correndo atrás Do que a gente escreveu Do que a gente podia abordar Acho que foi muito especial Foi um trabalho Que eu gostei muito De participar Muito bom Eu posso perguntar A gente aqui Essa reunião Felipe Sara Eu vi aqui Que a Márcia Fernanda Estava online Tinha mais uma pessoa E eu acho que Maíra Que está aqui Acho que é Presidente da liga De cuidado paliativo Da Unirrim Vocês escolheram A liga de pediatria Lá da UFRJ Então eu imagino Que vão seguir pediatria Acho Acho difícil A pessoa entrar De corpo e alma Assim Então eu venho fazer Aqui uma propaganda Da nossa sociedade Para vocês Um pouco A Beth Falou Sobre a representatividade De classe Ela falou um pouco Sobre batalhas dela Durante a parte acadêmica E eu gosto De chamar a atenção Para o alunado Que na medicina Você tem Diversos campos Você tem Você é um médico Você pode ser um professor Você pode ser um pesquisador Você pode ser um gestor Pode ser um socorrista Não fazer mais Só trabalhar em ambulância Ou porta de entrada Mas existe uma coisa Que se você tiver Um pouquinho de vocação Vale a pena você fazer Que é Experimentar um pouco A representatividade Da sua classe É estar junto Com a sociedade Da sua classe É perto dessas Que você poderá Tentar fazer Modificar Algo Tanto dos seus pares Também pediatras Aqui no caso Como também Para a criança Para o adolescente Participar de conselho Regional de medicina Participar de sindicatos Participar de sociedade De classe Isso faz parte E não o torna Menor Isso não vai dar Dinheiro para ninguém Não vai Colocar você Em pedestal Algum Mas vai fazer Você entender Que existem Que as coisas Não são tão fáceis Quando às vezes Alguém lá na ponta Fala assim Ninguém faz nada Por nós Você entender Que tem alguém Tentando fazer Alguma coisa Por vocês Pelo colega Que está na outra ponta Ele apenas não sabe Ou ele não sente E por último Passem esses legados Sabe Tem que passar legado Legado de liga acadêmica Tem que passar Eu percebo Que vocês exercem Nas diretorias E nas presidências De liga Um modelo Muito semelhante Ao nosso Eu costumo falar Que os meus ligantes São mais enérgicos Do que eu Eles são mais rigorosos Na frequência Dos eventos Do que eu sou Na minha sala de aula Mas tudo bem Eu respeito Estou prestando Continência Para cada ligante Porque acho mesmo Que vocês fazem Uma Eu não gostaria Que vocês Replicassem Os modelos Que porventura Vocês Por vezes Questionam Então Se tiverem que fazer Algum modelo Que façam melhor Ou que façam Diferente Daquilo que por vezes Vocês contestam E percebam Olhem no espelho Se vocês Estão repetindo Os modelos Que por vezes Um dia Questionaram Ou contestaram Isso Não é uma fala De crítica Mas é de reflexão Olhar Para como é O modo De operar Da tua liga Se você não está Repetindo modelos Que você Em algum momento Também não curtiu Quando essa liga Estiver muito Te onerando Em termos de tempo Passe o bastão Faça o bastão Porque Obviamente Você precisa estudar Para sua residência Você precisa estudar Para terminar Sua graduação Só não deixa morrer Oi? Só não deixa morrer Só não deixa morrer Não deixa morrer Exato Exato Então eu mencionei Essa moça Que eu acho Que está aqui Nos assistindo Porque percebi Na liga de cuidados Paliativos Da Unirio Um interesse Muito grande Em trabalhar A transversalidade Trabalhar com o adulto Trabalhar com a criança Trabalhar com o idoso Acho que as ligas Devem buscar Não só temas transversais Mas também Buscar Trabalhar com equipes Multiprofissionais Saber que o médico Não é Deus Ele não é o único Não é o único A decidir Sobre o destino Do paciente Os destinos Né Giuseppe Você vai conversar Com a fono Do seu paciente Com a fisioterapeuta Do seu paciente Com a Teó Ainda mais Giuseppe Na Neuro Vai ter que trabalhar E a gente precisa Trabalhar com elegância Com gentileza E acho que o espaço Da liga É um excelente exercício Para esse treinamento Na vida profissional Por mim Estou encerrada Doutora Elisabeth Giuseppe Um outro prazer De te ver De novo Muito obrigada Essa coisa Você falou aí Do multiprofissional E eu acho que O que chama atenção É exatamente Essa necessidade Da interdisciplinaridade Mais do que Multi A inter É essa troca Esse entendimento De que o centro Do teu cuidado É o teu paciente E não o médico Ou qualquer outro profissional Né Esse entendimento Vai fazer E eu acho que Cada vez mais A gente precisa Se preocupar com isso Com que você preste O melhor cuidado Ao teu paciente Então esse entendimento Parece uma coisa simples Eu costumo sempre dizer Para os meus alunos Eu por exemplo Sou absolutamente contra Assim Absolutamente contra Muito entre aspas Que eu estou falando Sobre as ligas Sobre as ligas de humanização Porque a liga de humanização Ela não precisa existir Ela tem que perpassar Todas as ligas Né E isso é uma coisa Que a gente Assim É uma coisa Tão 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 banalizada Que eu acho Que assim Quando alguma coisa Está muito perto Do nosso campo De visão A gente perde A noção A gente não enxerga Né Então é preciso Estar atento A isso Essas coisas Que você falou Maria Márcia São assim Essenciais Para que a gente Realmente Dê Uma mexida Nessa Nesse Bem cuidar Né E aí Eu vi Que Querida Márcia Fernanda Nossa diretora De eventos Entrou E eu queria Passar um pouquinho A palavra Para ela Para a gente Conversar Agradecer A presença A presença De Foram poucas pessoas Mas acho que Quem estava aqui Aproveitou Né E Agradecer A presença Da minha querida amiga Professora Denise Que ela Ela é Ela é Interdisciplinar Ela é professora De matemática Mas está aqui Junto com a gente Na saúde Quer dizer É transdisciplinar Então Agradecer A presença Dela E passar A palavra Para a professora Márcia Aqui Prazer Que ela está aqui Que ela conseguiu Entrar aqui Para estar com a gente Era para abrir Mas acho que não deu tempo Né Oi Tudo bom Boa noite Não Eu não iria fazer A abertura não Bete Porque A Maria Marta Já está representando A Soperge Também Que é da diretoria Então nós combinamos Que ela representaria A Soperge Excelente Adorei O evento Hoje Como sempre É maravilhoso Ver os alunos A liga A oportunidade Que os alunos Têm Já Vivenciar A especialidade É muito bom Aquele ar fresco Na nossa especialidade Né Eu acho que E o que a Maria Marta Falou Que eu acho que é de Total importância Já Colocar Já Inserir Na nossa sociedade Científica Né Então eu acho que isso É de vital importância Parabéns Parabéns a todos Parabéns ao Felipe A Sara Parabéns Maria Marta Ao Giuseppe Grande amigo Lá da universidade Da UFRJ Saudades Do Giuseppe Não vejo tanto tempo E parabenizar A todos Adorei Obrigada Giuseppe Não Eu queria agradecer Também Porque assim Estou junto De pessoas queridas A Maria Marta A Marcinha Conhecer a Elisabeth Tão simpática agora E estar junto Com os alunos também Para mim Foi muito boa Essa troca aqui E a sua pérdida Está de parabéns Pelo trabalho Que vem realizando Que bom Faremos outros Com certeza Faremos outros E vamos convidar você Para participar com a gente Muito obrigado Felipe Sara Querem falar A Maíra Se quiser falar Só agradecer Até mesmo Pela oportunidade Foi muito bom Estar aqui Gostei muito Da discussão E é isso Então Alguém falou Eu também quero agradecer Pela oportunidade E dizer que a gente Vai aproveitar O convite Dos próximos Dos próximos Reuniões Se possível Retornaremos Quero ver De novo Aqui com a gente E aí Vamos divulgar Bastante Para a gente Ter uma sala Cheia Porque é um assunto Tão importante Tão importante Essa participação De vocês Porque vocês É que fazem a diferença Gostaria de falar Também Elizabeth Agradecer Realmente O convite Da professora Maria Marca Que mandou Hoje Essa tarde Para a gente Prestigiar Esse evento Realmente é muito bonito Ver professores Entusiasmados Pela universidade Pública E pelo ensino É algo assim Que é emocionante Para nós Que somos A nova geração E eu gostaria De mencionar Mais uma vez Que essa fala Da professora Maria Marca É muito importante De a gente Deixar um legado Para os próximos Ligantes Uma liga acadêmica Ela só existe Graças às pessoas Novas Que entram Na universidade Então às vezes A gente fica Muito atarefado Com o internato E com os períodos Mais acima Então é muito importante Passar isso Para a pessoa Que está no ciclo básico Também E convidar vocês A conhecerem O trabalho da paliativa Unirio Inclusive eu falei Com o novo presidente Ele falou Que ficou entusiasmado Com o trabalho Do Felipe e da Sara Depois ele vai trocar Mensagem com vocês Se vocês puderem Colocar o e-mail De vocês também Para a gente entrar Em contato E inspirar também No trabalho Que vocês fizeram Muito obrigada E boa noite Vou pedir ao Diego Para colocar Está vendo? Que coisa linda Isso Nós temos um grupo De ligas acadêmicas Da Soperge Vou pedir ao Diego Para depois A Maíra Coloca o seu contato No chat E colocamos você No nosso grupo Para participar E quem sabe Você não traz aí Um trabalho Sobre cuidados paliativos Em pediatria Para a gente discutir Para maio Fica aí Fica aí a sugestão Ótimo Vamos que vamos Elizabeth Ela é altamente produtiva Ela é muito proativa Então já sabe Apesar dela não ser Da área da pediatria Mas ela é muito proativa Isso aí É tão importante A gente discutir Cuidados paliativos Em pediatria Nós também temos Lá no CITAR Nós temos Uma liga De cuidados paliativos Que trabalham muito Junto com a nossa Liga de pediatria Então eu estava falando Aqui com os meninos Antes de começar Que há um interesse De eles se encontrarem De eles fazerem parcerias O Felipe já falou Que também tem esse interesse Então vamos promover isso Vamos fazer coisas juntos Eu acho que tem Muita coisa bacana Para a gente fazer Então fica a sugestão E aí só agradecer A professora Denise Que é uma querida amiga Que está aqui Nos prestigiando Nessa transdisciplinaridade Ela é professora de matemática Denise, se quiser falar Fica à vontade É muito bom a gente poder Trabalhar com todas Essas possibilidades De a gente não ficar assim Focado só na área da saúde Porque essas trocas São sempre muito ricas E muito bom A gente ter Essa oportunidade Tá bom? Alguém mais Quer fazer algum comentário Alguma colocação? Então acho que a gente pode Encerrar Mais uma vez Fechando com Um chave de olho Quem sabe A próxima vai ser a Mayra Apresentando um trabalho De cuidados paliativos Ficou a sugestão Denílio quer falar? Pode falar, Denílio Denílio? Ela levantou a mãozinha ali? Será que foi sem querer? Ela tá com o microfone desmutado É Eu acho que Algum problema dela mesmo Que tá dando De som Então gente Só agradecer Pela noite maravilhosa Foi muito bom Estar com vocês aqui Espero tê-los de novo Com a gente E vamos em frente Nesse trabalho Que Todo mundo aqui Tem essa carinha de felicidade Quando fala com aluno Então Isso é bom demais É bom demais A gente ter essa troca A gente cresce A cada dia A cada momento Muito obrigada a todos Tenham uma boa noite E até breve Se Deus quiser Boa noite, doutor Estou parando a gravação Boa noite